Curta e compartilhe Que mule insistente, viu, véi? Já dei a ideia que aqui é meu boizinho Você finge que não ouve, mas meu soco é ligeirinho Nega pirra sem tá rebolando esse rabinho Tá se achando uma princesa, mas parece um dragãozinho Sei! Melhor cê ir pra lá, se saia ligeirinho Senão tu vai aprender com quantos pau faz um barquinho Rasteira vou te dar, arranca os seus cabelinhos Nunca mais tu vai mexer com meu cronche gostosinho Oh, 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 oh Quando eu digo tadezido, rala peito seu terror Oh, 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 oh Minha ideia é só uma, mas você não se ligou Mas você não se ligou Eu te dei a ideia e você não se ligou Se você gostou, maloca, curta e compartilhe E pra você que é novo no canal Se inscreva e nos dá uma moral Ativa o sininho, viu? Não se esqueça, não E aí, galera linda do meu agrado Essa foi mais uma paródia feita com muito carinho para todos vocês A maloca que estava pedindo paródia da MC Loma Tá aí, ó E outra maloca Essa paródia foi possível graças ao playback Que o nosso amigo Everson fez pra gente com muito carinho O cara é fera demais no playback, meu parceiro É sim É sim Everson Underline Teclas Esse é o Instagram do brother Chega lá no Instagram do parceiro, rapaz E quer conhecer mais playbacks de Everson? O link do canal dele tá na descrição aí desse vídeo, ó Tamo junto Se-se-brão Oxi Que viagem Tchau Tchau